E o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União fizeram uma vistoria hoje na fábrica da Hemobras, na cidade de Goiânia, na Zona da Mata. A fábrica tinha a previsão de ser concluída em 2014. A visita contou com a presença de representantes do Ministério Público Federal e do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União. Eles realizaram a vistoria técnica às obras da fábrica da Hemobras, na cidade de Goiânia, a 65 quilômetros do Recife. O local visitado foi o da fábrica de medicamentos recombinantes, projeto que já está concluído, mas deve ser inaugurado em dezembro. Segundo o presidente da Hemobras, foram investidos 250 milhões de dólares, O que equivale, na cotação atual, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, através de uma parceria de desenvolvimento produtivo com a empresa japonesa. A Hemobras vai estar entregando agora, em dezembro, a unidade de produção do Fator 8 Recombinante, em 2023. E é um investimento em parceria com a empresa Takeda e monta de 250 milhões de dólares. O Ministério Público Federal tem acompanhado de perto a implementação dessa parceria nas obras. Tem havido uma grande evolução e já está em fase final a fábrica, a partir das instalações que foram inspecionadas. Já a fábrica de hemoderivados, que deveria ter sido concluída ainda em 2014, só deve passar a produzir parcialmente albumina e imunoglobulina, produtos mais críticos de atendimento ao SUS, feitos a partir do processamento do plasma, em 2025. Existe a promessa de que só em 2026 a fábrica funcione com sua capacidade total. Agora, realmente, as perspectivas são boas para que a gente possa, digamos, gerar ao Brasil a dependência de importação desses hemoderivados. Um dos assuntos abordados na coletiva foi sobre a PEC do Plasma, a proposta de emenda constitucional que prevê alterações no artigo 199 da Constituição Federal. Entre as modificações, a PEC fala sobre a coleta remunerada e a comercialização do plasma humano. A Hemobras já se posicionou contra essa PEC. O nosso desafio não é mudar nada, não é trazer nenhum tipo de legislação que nos permita fazer isso. Nosso desafio é ter plasma qualificado para servir a indústria. O nosso desafio não é mudar nada, não é trazer nenhum tipo de legislação que nos permita fazer isso.